O acidente aconteceu no início da tarde de terça-feira neste trecho da PR-180 em um dos trevos de acesso ao município de Verê. Dois veículos se envolveram na colisão, esta caminhonete Ford Ranger e este Fiat Cronos. Com a força do impacto, os dois veículos saíram da pista. Os dois ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos. No automóvel, dos quatro ocupantes, três ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão esteve no local para prestar atendimento às vítimas. Uma delas ficou presa às ferragens do veículo. Um dos veículos acabou atravessando a preferencial e vindo a colidir com a caminhonete. Infelizmente, três vítimas leves, claro que precisa ainda passar por uma avaliação médica, mas sem fraturas aparentes. Uma das vítimas acabou ficando presa nas ferragens, mas ela ficou sem nenhuma lesão grave relacionada ao encarceramento dela dentro do veículo.